Olá, como estão? Hoje a gente vai falar sobre palavras homógrafas e homófonas. As palavras homógrafas são aquelas que, como o próprio nome já diz, têm escrita igual, porém significado diferente. A gente tem que ficar atento para o contexto, porque não existe uma regra que indique qual é qual. Tem sempre que ler a frase toda para descobrir qual o significado daquela palavra. Então agora eu vou dar alguns exemplos de palavras homógrafas para que vocês percebam essa diferença. Por exemplo, a palavra amo. Ela pode significar amar, eu amo, jo amo. Ou pode também significar um cuidador de animais. A palavra borrador significa apagador de quadro. Ou também rascunho, cara. Cara significa o rosto, a face da moeda. Pode significar também algo que custe caro. E tem também Chile, o país Chile ou referente à pimenta. A palavra cola pode significar o rabo do animal ou uma fila. Ah, também pode significar cola para madeira. Gato também é uma palavra curiosa em espanhol. Pode significar o felino, o animalzinho. Mas gato é também o macaco do automóvel. E tem também a palavra lima, que é como no português tem três significados. Pode ser a ferramenta, a fruta, ou a capital do país Peru. Pegar pode significar colar ou também bater em algo ou em alguém. Também tem a palavra sal, que é o sal. E também pode significar o imperativo do verbo sair, saia. Por último, bino significa vinho ou o verbo vir, que é veio. As palavras homófonas são aquelas que têm pronúncia igual, porém a sua escrita e o seu significado são diferentes. No caso dessas palavras, a gente tem que ficar atento à maneira como algumas letras são pronunciadas em determinados países ou regiões. Um caso clássico de letra que a gente tem que ficar ligado é o doble L, que são os dois L's, e o Y, o Y. O doble L, dependendo do país ou região, ele tem a pronúncia como se fosse um CH, um J, um LH ou um I. Já o Y, o Y, tem som de CH, I ou J. Só para ficar clara essa questão da pronúncia, eu vou pegar dois exemplos rápidos. Caxê. Se escreve com dois L's. Em algumas regiões se fala Caxê, em outra Calhe, em outra Kayê, em outra Kajê. Significa rua. Já um exemplo com Y, jogur, que seria o iogurte. Pronuncia jogur, iogur ou chogur. Agora vamos conhecer alguns exemplos de palavras homófonas para vocês terem uma ideia. Por exemplo, abraçar. Abraçar com S e abraçar com Z. Com S seria no sentido de colocar brasa. Com Z, dar um abraço. Arrito. Com G ou com J? Com G do verbo agitar. Com J, um alho pequeninho. Barão. É um exemplo interessante também, porque vem a letra V pronunciada como se fosse um B. Então temos Barão com B e Barão com V. Com B é de Barão e com V, Varão, Homem. Agora esse exemplo, ó, é com dois L e com Y. Um caso desses que a gente tem que observar a pronúncia da localidade. Maja. Se for pronunciado assim, na região, Maja com dois L e Maja com Y. Vai ter confusão. Com dois L é malha, rede. E com Y é do povo maia. Aqui tem mais um exemplo interessante, que é o sumo. Lembrando que na língua espanhola não existe o som de Z do português. Então temos sumo com S e sumo com Z. Com S de Supremo, com Z significa suco. E para terminar, tubo com B e com V. Tubo de tubulação com B e tubo com V de tive, do verbo ter. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E deem uma olhadinha na descrição, que tem o link da aula escrita. Tá certo? Até o próximo.